Aí, como você já colocou, também esse projeto prevê a criação de uma secretaria de mineração, energia e gás, chama-se CEMIG, se eu não me engano, o nome da secretaria. E o governo está muito antenado, buscando aí compreender e se estruturar melhor para os potenciais minerais do Estado. E aí eles enxergam vários, casterita, potássio, mióbio. E a própria entrada da Eneva, como você citou no nome da secretaria, já inclui a questão do gás. Um contraponto a essa criação por parte do governo do Amazonas em relação a uma secretaria de gás, uma secretaria de mineração, é que a mineração é um ponto de grande choque, de conflito em relação aos direitos indígenas, em relação às terras indígenas. Mas é o ponto central, por exemplo, do entrave lá em Autazes para a exploração do potássio, por parte da potássio do Brasil. Então, veja, que cria numa imagem de questionamento qual é a prioridade do governo, né? Já que a questão indígena está sendo tratada num patamar que não é de secretaria, é uma fundação. Então, naturalmente, esses questionamentos surgem. Até porque outros estados da Amazônia fizeram essa iniciativa, a partir do momento que se criou o Ministério Indígena, o governo federal trata como uma questão prioritária, ao menos no discurso, outros estados se preocuparam em criar também essa imagem, pelo menos a imagem, que não foi o que aconteceu até este momento aqui no estado do Amazonas. Eu tenho...